Olá, chamo-me especiosa Adriane Marge, tenho 18 anos, entrei na fraternidade com 11 anos, quando abriram o primeiro centro na barragem. Eu fui uma das primeiras crianças a ser acolhida pela fraternidade. Agora estou na universidade, sou a primeira universitária da faculdade, me sinto feliz por isso. Sou ofendemãe, meu pai está vivo, mas não sei onde ele vive exatamente, mas ele está vivo. E sou muito grata à fraternidade, sou muito feliz por ser acolhida. Eu não sei onde eu estaria se não fosse pela fraternidade, eu não sei. Eu não sei, não sei descrever o que eu sinto pela fraternidade. Não sei, eu sei que sou muito grata, sou muito feliz por ser uma das acolhidas. Eu agradeço muito aos meus padrinhos que têm me sustentado muito, nunca têm me faltado nada nos estudos, não me faltam nada. Sou muito grata mesmo a eles, sou muito grata. Que Deus lhes abençoe para que possam continuar a ajudar mais crianças que precisam dessa ajuda. Eu sou muito feliz, eu sei dizer isso só.